Hoje eu vou mostrar pra vocês tendência na prática, o que tá sendo vendido aqui nas lojas na Europa, o que tá mais bombando no verão europeu. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. E a gente já vai começar o vídeo sem enrolação falando da cor que mais tá bombando, o pink. Sério, gente, falando em pink, olha esse top, que coisa mais linda, por 40 euros. Esse vestido pink também lindíssimo, eu tenho esse vestido, ele tá custando 50 euros. O pink tá muito em alta, tudo que é pink, tudo que é brilho, tá muito em alta, então vocês podem apostar sem medo, porque Valentino desfilou muito pink, todas as lojas de luxo tem muito pink, aí também mais produto em pink, então tem bolsa, tem muita, muita, muita peça em pink, então apostem em pink, que é a maior tendência que eu tô vendo até agora. A gente tá vendo muito aqui também, muito laço, muito frufru, muita manga bufante, confesso que eu não gosto muito, mas pra quem gosta, eu acho que é chique, é legal, e assim, tá muito em alta esse tipo de modelagem. Peguei esse vestido jeans pra experimentar, eu já comprei online um macacão, mas eu amei que é um mini dress, sério, eu achei a coisa mais linda, mas não tá tão barato assim, tá 40 euros. Então vamos ver como que vai ficar. Aproveitar e mostrar meu lookinho do dia. Essas calças estão muito, muito tendência, inclusive foi bem cara essa calça. Eu paguei 46 euros, mas ela é bem confortável, sabe? Pra viajar vai ser muito bom essa calça. Hoje tá um calor aqui, então coloquei uma Havaianas e tô muito feliz. E um top que eu comprei em Amsterdã, La Nature, né? Que eu achei coisa mais linda, ó, com a minha bolsa. Então esse é meu lookinho de hoje, que eu tô apaixonada. O que vocês acharam? Agora eu vou provar o vestido. Gente, eu gostei, porque modela bem o corpo. Olha isso, fica a coisa mais linda. Mas eu tô na dúvida, porque esse é o PP. Eu vou precisar pegar o P pra ver como fica melhor. Mas eu achei a coisa mais linda. Olha isso, modela muito corpo. Até com o lookinho que eu tô, com essa bolsa, ficou perfeita. Chinelinho. Até se fosse um saltão, sabe? Uma plataforma. Eu amei. A modelagem é top. Deixou o corpo muito bonito. Só aqui que eu tô na dúvida se tá apertado ou não. Não sei. Vou provar o PP depois. Mas eu amei. Ó, eu vim mostrar na Arara pra vocês. Então todas as peças de jeans estão muito em alta. Aí tem jumpsuit. Como que fala isso? Macacão. Esse macacão tá R$50. Aí tem só o corset também, que tá R$22. E olha que diferente esse corset aqui também. Eu achei linda a estampa. Eu só não gostei disso, ó. Eu não gostei do shape, mas a estampa tá linda. Se ele fosse inteiro assim, seria mais bonito. E tá R$26. Essa é uma das minhas lojas favoritas aqui da Europa. Ela chama Bershka. É da mesma família da Zara. Eu já falei aqui algumas vezes pra vocês. Porém, é uma moda mais jovem, mais tendência. Os preços são os melhores. Então olha aí a calça que eu tô usando. Comprei na Bershka. Tem a preta também. Que tá nesse valor que eu falei. De R$46. E também tem a na cor azul, que eu fiquei apaixonada. Eu amei demais. E aí a gente tá vendo muita calça cargo também. Muita calça cargo. Muitas camisetas ainda na vibe Y2K. Com essa pegada mais divertida. Com frases, com desenhos. Então eu adoro. Elas estão na média de R$12,00, R$13,00, R$10,00. E sério, elas são extremamente estilosas. Se você tiver só com jeans, você vai ficar muito, muito, muito estilosa. Eu amo. Sério. Amo, amo demais. Ó gente, eu peguei o que restou da liquidação. Peguei essa bermudona aqui, ó. Que é cintura baixa. Era R$30,00, tá R$4,00. Aí tem essa outra também, ó. Bermuda cargo. Eu acho que tá na promoção também. Vamos ver. Eu peguei essas duas blusinhas. Essa daqui. Tá R$4,00. Vamos ver. Parece ser bem aberta. Essa daqui vocês não vão acreditar. Tá R$2,00. É um tecido super bom, ó. Ó gente, a bermuda. Eu tô na dúvida. Porque assim, tem potencial com um sapato alto, sabe? Com um sapato diferente. Desse jeito não ficou bom. Eu acho que tem potencial com o sapato certo. Entendeu? Pra ficar bem estiloso. Mas tá muito largo. R$36,00 ficou grande em mim. Teria que ser o R$34,00. Porque tem potencial. Eu sei que tem potencial. Essa bermuda. Essa daqui é outra bermudinha. Estilo cargo. Pra ser bem sincera, eu acho que eu gostei mais da outra, sabia? Com essa blusa ficou melhor. Que experimentei e esqueci de mostrar aqui. Mas é isso. Tem que fazer o styling certo pra rolar. Mas entre essa e essa, eu sou mais essa. Ai gente, essa aqui eu desisti. Primeiro que é a Amy. Ficou gigantesca. E assim, não tô mais nessa vibe de print. Como que fala isso em português? Não sei. Mas eu não tô mais nessa vibe assim, sabe? De desenhinho, essas coisas. Então não. Muito romântico. Não. Agora eu vou levar vocês na loja mais barata da Europa. Que é a Primark. Aqui na Irlanda é a Pênis. Inclusive, foi fundada aqui na Irlanda. Por isso que aqui chama Pênis. Que Pênis é como se fosse tipo centavos. Porque você compra um look por centavos. Eu preciso procurar tapetinho de yoga. Porque hoje eu vou começar a fazer yoga. Então tô muito animada. Aqui eu sei que vende. Então eu vou procurar. E aí eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o que tem nas vitrines. O que tem nos manequins. O que tem de tendência, né? Num preço bom. Ó, gente. Todas as lojas estão na mesma pegada. Então essas blusas com cutout. Blusinha divertida, assim. Bem anos 2000. Com mini saia. Muito pink. T-shirt colorida. Pé sem jeans. Então, assim. Tá tudo mais ou menos na mesma tendência. Todas as lojas. Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por presilha. Olha que linda essa. Aí tem várias legais, ó. Tem assim pequenininha, ó. Pra fazer penteado. Ó, e essas de coração. Que é o paraíso dessas bugiganguinhas, assim. Sabe? Ai, muito fofo. Essas de nuvem. Isso aqui que tá super na moda, ó. Por na franja. Ó, parte de acessórios. Essa bolsa aqui, ó. Inspiração Bottega. Inclusive, gente. A qualidade tá muito boa. Tá 12 euros essa. Aí tem essa aqui, ó. Inspiração sapatinho da Gucci. Lembra que eu mostrei pra vocês? Tem unboxing no canal. Tem várias dessas rasteiras, assim. De amarração. Ó. Mais dessa inspiração da Gucci. Gente, olha que coisa mais linda. Esse pijama. Era 8 euros. Tá 4. Eu tenho... Não tem P. Não tem meu tamanho. Mas não tem problema. Pijama ser mais larguinho. Eu vou levar porque eu amei. Esse tecido é muito bom. Inclusive, recentemente, comprei um desse mesmo tecido e eu tô apaixonada. Olha que coisa mais fofa, gente. 4 euros. Uma coisa... Fica a dica aí. Uma coisa que vale muito a pena aqui na Primark. Isso em qualquer época do ano é comprar pijama. Os pijamas aqui são muito maravilhosos. Gente, olha que gracinha esse pijama. O tecido é bom. É bem, assim, vibes Victoria Secrets. Gente, 14 euros o conjunto. Não é que coisa mais linda você vai viajar? Você leva um pijama desse? É lindo demais. 14 euros. Muito bom. Gente, olha as coisinhas pra casa. Que coisa mais linda. Isso aqui, ó. De silicone. Ai, que lindo. É 6 euros. Esse aqui pra fazer muffin. Ai, que fofo. Vamos ver o preço desse. 3,50. Gente, é muito baratinho, né? Agora o tour vai ser pela Stradivarius. Uma marca que é muito forte aqui na Europa também. Confesso que antes eu não gostava dessa marca. Mas ultimamente eu tenho mudado de opinião. Porque a marca, ela tem feito umas coisas bem bacanas na tendência. Se vocês forem ver essa vitrine, só tem tendência. Começando por essa saia estilo Miu Miu. Que inclusive eu experimentei lá nos stories e postei lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá pra acompanhar tudo em tempo real. 26 euros. E, gente, é igual da Miu Miu. Eu achei que a coleção agora da Stradivarius, diferente de anteriormente. Como eu falei, ela tá seguindo muita tendência. Então, ela tá numa estética bem clean girl. Que é uma estética de meninas que são, assim, mais chiques. Que usam cores mais neutras. Então, tem bastante coisa legal, sabe? Esse top, se você acompanha a moda no Brasil, tem uma marca que chama By N.V. E eu amo. E esse top eu achei idêntico. Aqui, de novo, as plataformas pinks. A gente tá com muita plataforma nas lojas ainda. Então, assim, vocês podem investir tranquilamente em plataforma. Que vai continuar em alta. E essa, por exemplo, tá saindo 40 euros. Eu experimentei esse sapato. Porque como ele tá muito forte. Eu ainda vejo nas lojas. É zero meu estilo. Mas eu fiquei curiosa. E quis experimentar. O que você acha desse sapatinho feio? Eu acho que é clog, que chama. Sei lá. Não sei. Mas, ai, eu não curto. Mas decidi mostrar pra vocês. Eu acho, assim, estiloso vendo. Mas é zero meu estilo. É numa vibe meio... Ai, sei lá. Não sei. Zero meu estilo. E aí, aqui também tá muito em alta. Usar dois cintos juntos. Esse aqui é o que eu já tô usando. E esse clarinho eu amei. E, claro, agora a melhor parte. Gente, as botas. Sim. Eu comprei essas duas botas, gente. Primeiro essa metalizada. Porque essa é uma outra tendência sensacional. Que é, primeiro, a bota cowboy. Tá muito em alta. Tá essa vibe borro chique. E também o metalizado. Gente, eu amei que elas são diferentes. Tem diferentes alturas. Então, a preta, ela é mais alta. Fica bem abaixo do joelho. Tá bem cara. Tá quase 70 euros essa bota. Mas, sério. A qualidade, eu fiquei surpresa. Eu trabalho pra uma marca de luxo de sapatos. E eu achei a qualidade muito boa, tá bom? E olha como fica estiloso, gente. Olha, como eu falei, né? Essa preta bem abaixo do joelho. O que eu amei. Olha, com uma saia bem curtinha do jeito que eu tô. Como fica estiloso. Claro que tem todo um outro estilo que eu quero usar. Quando for usar essa saia. Mas, só com esse lookinho de hoje, eu amei. O que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários. E essa bota, que inclusive também já usei lá no Instagram. Comenta lá. Vai lá pra acompanhar. Sério, gente. Essa bota fez um sucesso quando eu usei. Eu usei já tantas vezes que é apaixonada. E agora o tour vai ser na Pull&Bear. Uma outra marca super bombada aqui na Europa. Que também segue muita tendência. Começando, mais uma vez, plataforma, chinelo. Tá muito em alta no verão esse tipo de sapato. Mesmo não sendo o meu estilo. E também essa vibe borro chique. A Pull&Bear tá numa vibe inteira borro chique. Gente, então foi esse o tour de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloca aqui o que você mais amou. Não esquece de dar muito like, se inscrever. E de me seguir no Instagram. Um beijo e até a próxima.